Fala você que tá assistindo aqui o React News, eu sou o Kili Há uns dias atrás o Mikara do Deusa Doce me mandou um vídeo dele pra eu poder reagir Que se chama Melhor Fanfic da Internet Então vamos assistir esse vídeo aqui juntos Mas antes de começar já desce ali, já clica para se inscrever Porque só as inscritas mais fodas deixam aquele likezinho agora no começo do vídeo E não deixem de me seguir lá no meu canal da Twitch Lá eu tô fazendo lives direto, jogando, interagindo com vocês, é muito da hora É só procurar lá aquele BR do jeito que tá aparecendo aqui na tela E vamos começar em 3, 2 e 1 O Dino estava navegando na net e ele achou uma coisa muito boa pra mim Ele achou uma fanfic do Deusa Doce, cara E a fanfic é basicamente, sei lá, rola eu e a Massami As pessoas curtem shipar eu e a Massami, inclusive, Dino Sim, e aí fizeram você e ela num colégio, eu acho que estilo japonês, sei lá Vamos ler a sinopse, que eu não li ainda Mikara é um youtuber que tem uma vida normal e pacata Até ir com o disco a realidade, normal e pacata Não tô pacata, mas normal Porém um dia haverá um acontecimento em sua vida que fazerá Pô, minha querida, fazerá não existe Desculpa, não existe fazerá, hein Fará tudo mudar Seria um faraíto Ela fez isso em 2017 Vídeo 1 em português, blá 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 E ela pegou até o meio de um vídeo meu, cara Tá tipo, eu e a Massami lendo o Isha Isha Paradise Pra quem não sabe, é tipo, é um livrinho que o Kakashi lê no Naruto Tem que ser muito otáquico pra entender isso Não recomendável para menores de 14 anos Então se você for menor de 14 anos, vaza porque contei Crossdresser Insinuação de sexo Linguagem própria, nudei, sexo, violência Cara, meu vídeo já tá sendo desmonetizado Desmonetização total esse vídeo, né Valeu, Mikaro Ah, peraí, tem umas notinhas aqui em cima Notas do autor Desculpe, sem L Não consegui colocar Mikaro e Massami Como personagens principais Então coloquei aqueles mesmos Como assim? Não colocou você e a Massami como personagem principal Sendo que a fanfic é você e a... Não é dos dois a fanfic? Atenção, nessa fanfic Mikaro e Massami tem 18 anos e são colegiais Caraca, vocês são repetentes, mano Verdade Quem tem 18 anos tá na escola ainda é repetente pra mim, mano É, repetente Vamo, vamo lá Era um dia normal na minha casa Eu, Mikaro Akiemala, escreveu meu nome certo Muito bem Estava editando um vídeo para o meu canal chamado Deusa Doce Por mais que eu seja um colegial com uma vida normal e monótona Ele ainda, peraí, peraí Primeiro eu tava falando em primeira pessoa E depois virou terceira pessoa Né, isso é verdade Então, aí ficou um nó no cérebro, sabe Quem você tá falando? É o Mikaro ou é o narrador que você tá falando? Ou é um Mikaro alternativo falando sobre o outro Mikaro? Sim É o Mikaro falando dele em terceira pessoa No caso, o Mikaro Akiemala estava editando um vídeo chamado Deusa Doce Peraí Eu não sei se tá muito errado ou se eu que sou burro, cara Era um dia normal Eu, Mikaro Akiemala estava editando um vídeo para o meu canal chamado Deusa Doce Por mais que eu seja um colegial com uma vida normal e monótona Ele ainda, tipo, peraí Ele quem? Esse é ele que deixa a frase confusa Ele ainda precisava estudar e sempre mandava vídeos para o seu canal Enquanto eu estava editando o meu vídeo, seu telefone começou a tocar e eu atendi Como assim? Enquanto eu estava editando o meu vídeo, seu telefone... Telefone de quem? Meu Deus! Eu atendi Concordância verbal, cadê? Alô, quem é? Aí, alguém que não sabemos diz Alô? Tudo bem? Só liguei para te perguntar uma coisa Ah, certo Quem está perguntando alguma coisa? Maçame, o que seria? Como assim? É a maçã que está falando? Maçame Ah, queria te perguntar o nome da sua escola Mas peraí, ali em cima ela... Ah, não, ela não especificou o que era da mesma escola Queria te perguntar o nome da sua escola Quem, quem, quem que liga? Quem que liga? Tipo, seis horas da manhã alguém vai ligar Alô, tudo bom? Qual o nome da sua escola? Pois é Ah, certo O nome dela é Academy High School Caramba, onde é que se passa isso? Geralmente as escolas tem nome de professor por aqui Tipo, professor Pedro de Alcântara, alguma coisa É uma escola estadual aqui É uma Academy High School Quando eu disse isso, ela desligou o telefone Cara, a maçame é doente nessa fanfic, cara Ah, como é que é o nome da tua escola? Ah, é o Academy High School Ah, beleza Ela desliga Quando eu disse, ela desligou o telefone Bem, eu não entendi muito bem Ninguém está entendendo muito bem Mas eu tinha que correr para ir para a escola Caso contrário, chegar... Cara, não, cara Nossa, acabou de atender o telefone A mina perguntou onde que é a tua escola Você respondeu, você está indo para a escola Cara, eu não ia sair de casa Eu ia para a polícia, sim Você acabou de falar para a pessoa onde se estuda Você vai para lá agora Não, cara, aqui é Brasil, cara Liguei... Mas beleza Caso contrário, chegaria atrasado na escola Ao passar pelo corredor Peraí Ele... Ah, o corredor da casa dele Entendi, entendi Pensei que era o corredor da escola já Vi minha irmã Peraí Peraí Nessa história A Umi é irmã do Mikaro? Meu Deus, cara Ela não tinha... Apesar que essa ideia é boa até Essa ideia não é ruim A ideia é boa Imagina serem irmãos Que legal que ia ser Ela não tinha aula hoje Parece que o professor ficou doente E não tinha outro subido Cara, se a... Se a minha irmã não está indo para a escola hoje Eu não vou ir para a escola, pô Direitos e básicos Vou ficar em casa também, né? Cadê os pais dessa galerinha, hein? Estão trabalhando Nem sabe que não tem aula hoje Desculpa que ela usou Meu professor está, entre aspas, doente Ah, doente Mikaro diz Tchau, Umi Vou para a escola Umi diz Ok, tchau, irmão Caraca, ninguém chama o irmão de irmão, cara Eu não chamo a minha irmã de irmã, mano Nossa Eu não chamo a minha irmã pelo nome A gente da igreja chama os outros de irmãos É verdade Não chamo a minha irmã de irmã Não Geralmente, irmãos Eles se desgostam tanto Que, tipo, eles nem respondem Faz, tipo, Sabe? Chama pro xingamento Ô, retardado Tipo, fala com o irmão das cabeças Irmãos foram feitos pra seu diário Tipo, um olha pro outro no corredor Deu outro E isso é tipo Ah, tchau, tchau Ali já disseram muitas palavras Tipo, tô indo pra escola Eu saí Entrei na escola Entrei na minha sala Caramba, faltou uma vírgula aqui E eu vi a Massami sentada numa cadeira Que, por sinal, era ao lado da minha Peraí, 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 peraí Eita Ela entrou na escola Porque ela não sabia o nome da escola Ela já foi chegando Eita Ela entrou e já sabia onde você sentava Quê? Ela não sabia nem qual que era a escola Mas ela sabia o seu lugar E ela sentou do seu lado Não, nota Aqui tá escrito em cachalto Ou seja Seria mais ou menos assim E eu vi A Massami sentada Se não era do lado da minha Não, me cabe se a calma Como ela está Aí Ele era a série da Mano Bem, psicopata isso Minha cadeira Tudo junto Minha cadeira Minha cadeira Afinal Vai que só é uma pessoa Parecida demais Como ela Não, cara Eu saberia que a Massami Se fosse a Massami ali, cara Aí, tipo A gente já sabe que a Massami Já tá falando Mas ela colocou Três interrogações ali Mikaro, tudo bem? Tipo Ela faz uma pergunta Se você está bem Mas não tem interrogação Ok Aí você diz Espera Você é bem a Massami Porque Isso é fácil Meus pais Me mudaram pra cá Caramba Eles devem ter mandado Uma catapulta Ela era de outra cidade Não Ela só tava no tempo De você ir pra escola E ligou Tipo Qual é o nome da sua escola? E ela já fez a matrícula E todo mundo Já está na escola Sabe? Isso foi logo antes De ele ir pra escola Muito rápido Não, cara Eu saberia que a Massami Se fosse a Massami ali, cara Meu Deus Você passa Os pais mudaram pra cá Ok Isso é estranho Mas bem bateu o sinal Bem bateu o sinal Bem bateu E fomos para a cantina Massami me contou Que já tinha conhecido a escola Pelo uma espécie de tour Caraca, mano Ela parou Meu Deus Foi tudo muito rápido Ao tempo que você estava Na sua casa Ao tempo de você Chegar na escola Ela já fez a matrícula Ela já sabia Onde você sentava Já fez um tour Pela escola Meu Deus Caraca, mano É muito rápido A Massami deve ser tipo Flash, tá ligado? Bem psicopata A Massami Ei, cara O que você vai fazer Depois da aula? Eu vou para casa Ficar fazendo qualquer coisa Ótimo Então por que Eu não Vou até sua casa Até sua câncer Até sua câncer Até sua câncer Não Pra assistir um filme Meu Deus Onde é uma câncer E que mina oferecida, né? Né? Não, vai pra casa, porra É O que você vai fazer hoje? Então vou lá pra sua casa Você chegou um dia Já tá indo pra casa da pessoa Eu nem te amei Chegou Primeiro dia na escola Só que você Conversa Já vai se convidando Pra ir na casa da pessoa Meu Deus E o legal Que você concorda ainda, certo? É, beleza Então, pode ir E ela ainda Continuou A gente sabe Que é a Massami falando Mas tem interrogações Eu vou esperar aí Bicaro Eu estava Espera Quem é essa garota? Ah, então é outra pessoa Ah, é outra pessoa A A minha É a Massami É uma conhecida minha Que se mudou pra cá Aí a Massami Prazer Nia Prazer Espero que Possamos ser amigas Meu Deus Tá bem estranho isso Eu percebi que Nia E Massami Estavam se dando muito bem E que ótimo Mas bem A aula acabou E eu me despedi da Nia E fui pra casa Poucos minutos depois A campainha toca Caraca, cara Ele foi pra casa E a campainha toca já A Massami É meu flash É, muito rápido E ela tá tão obcecada Por você Que ela nem espera Você entrar em casa E tipo Ela já vai tocar a campainha Caraca Vai pra casa Vai almoçar Mas você deve estar Com fedor de nhaca De escola Nem toma um banho Tanto porque Ela fez um tour Pela escola Ela teve que procurar Onde que o Mikara estudava E a campainha toca Eu ouvi a porta Abrir E bem Acho que Só aquele amigo Da Umi Eu ainda estava Me trocando Então Peraí Que? Eu ouvi a porta Abrir Bem acho Caraca É o Shinji Será, cara? Acabei de chegar Na casa do Mikara Bem Faz muito tempo Que a gente Não se via Pessoalmente Caramba Se ver Já é Pessoalmente Eu acho A não ser que seja Por FK Então Dá um desconto Dá um desconto A gente secreta A gente não se via Nascia, né? No FBI Se via pessoalmente No FBI E não através De telas Ah, aqui Cadê A Umi que abriu Bem Eu estou subindo As escadas Para o quarto do Mikara Caramba Como assim? Tipo A sua irmã Abre a porta E tipo A pessoa já vai entrando Na casa Já vai entrando Invadindo a casa A Umi disse E aqui Abre a porta Pera O Mikara Está sem camisa Eu acho melhor Esperar um pouco Fecha a porta Meu Deus Acho que ele não me percebeu Ah Por que eu abri Sem bater Cadê a interrogação Cadê A interrogação Bem Agora que o erro Está feito Eu acho que o erro Está feito É o de português Já era mais bem Como assim? Já era mais bem Agora é melhor Fazer do jeito certo Bate na porta Cara Eu acho que eu Na vida real Se alguém Abrisse a porta E eu estivesse Trocando de camisa Eu ia falar Não Agora que você já viu Entra aí Tipo isso Está ligado Quem liga para um gordo Sem camisa Mikaro A porta Mikaro A porta E aberta Assim Entre Que bom que já terminou De se trocar Espera aí Ah é uma Sam ele dizendo Porque o Mikaro diz entre Mas tipo não tem Beleza Então qual filme você escolheu Mas espera aí Se ela vai na minha casa Eu que escolho o filme Não o contrário Mas beleza Beleza Assim Esse aqui foi o que me recomendaram Pelo que parece E de romance E de terror Nossa que filme bosta Mikaro Certo De romance e terror Ele coloca o CD no aparelho Caraca É um CD Nossa Netflix gente Cadê É um CD no aparelho De som Vocês vão ver o que Um audio filme Né Como assim cara Começa Ele no começo Estava bem normal O filme começa Ele no começo Estava bem normal Até chegar A parte Tudo junto De terror E estava tremendo Morrendo Estava tremendo Morrendo de medo Ela O filme estava morrendo De medo O filme estava com medo O que que aconteceu Ele devia estar morrendo Ele não estava no DVD Ele estava num som Ele caralho Esse não é o meu lugar Estava morrendo de medo Ele estava Ela estava agarrada No braço do Mikaro Aí tem um negocinho ali Que eu acho que era Para ser uma carinha de vergonha Vai saber o que que é Começa com a parte Em que os inocentes Vão saindo Pelo xizinho Ali em cima Que vai começar A putaria Eita Bem Pelo menos o filme Não é tão aterrorizante O filme que estava Sendo escutado Pelo DVD Cara Você tem noção Você tem noção Que tipo Eles colocaram um CD Nessa realidade alternativa Eles colocaram um CD Reproduziu o filme Através de áudio Só em áudio É tão avançada Cara Introduziu o filme É Isso é um holograma Do rádio Sim Isso é um holograma Do rádio Tipo Pelo jeito Ele se passou Dentro da cabeça Deles O áudio Bem O filme não é tão aterrorizante Pelo menos Não para mim Bem Eu acho que A Masame Está aterrorizada He he A Masame acabou De segurar No braço dele Mikaro Masame Masame Desculpe É que eu estou com medo Se certo Bem Isso foi um pouco Deferente Eu fiquei um pouco Corado Bem A parte de terror Passou O que eu acho Que fez a Masame Ficar mais calma Porque agora Essou partes De romance Ponto de vista Do narrador Bem Mikaro e Masame Começaram 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 Se olhar Começaram Começaram Seus rostos Foram ficando próximos Até que eles se beijaram Suas línguas Brigavam A porrada De línguas Ai mano Muito bom Isso Duas línguas Brigando Por espaço Mandando porrada Não Genial Isso Sério O mais engraçado Dessas coisas É que a maioria Das vezes Quem está escrevendo Ou é uma criança Ou é uma pessoa Está escrevendo Muito errado Então nem se preocupa Muito com o erro De português Então na hora Que vai ler A pessoa vai enfatizando Os erros De português E acaba deixando Tudo muito mais Engraçado Mas me fala aqui embaixo O que vocês estão achando Dessa fanfic Do Mikaro e da Masame E se vocês quiserem Que a gente assista a parte 2 Deixa o like Para eu saber E comenta também Outros vídeos Que vocês querem Que eu assista Aqui no canal E não deixa de passar Lá no meu segundo canal Onde eu faço Outros tipos de vídeos Sem ser react Gameplays Animações Primeiro link Na descrição Então é isso Eu espero te ver No próximo vídeo E tchau